Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer um arquinho para você usar no seu aniversário E eu procurei bastante na internet, até tem já em lugares mais fáceis de encontrar Mas eu resolvi fazer em casa, já tinha um arquinho, tem as letrinhas O material é um arquinho, cola, se você quiser coloridinho você pode comprar tinta spray E eu tenho essas letrinhas aqui, que é daqueles quadrinhos que você vai escrevendo E eu resolvi usar essas letrinhas, eu procurei também outro tipo de letrinha que tem que cortar os Que é de fazer cordão, mas eu não encontrei E eu vou fazer em preto mesmo, isso E aí eu separei, eu estava na dúvida entre escrever Happy Birthday ou Birthday Girl, não sei Eu vou usar cola quente, eu não vou tirar as peças de trás porque depois eu vou desfazer o arquinho Para poder usar as letrinhas de novo Como é só para poder tirar foto, eu vou fazer assim, mas se você quiser você pode colorir Com tinta spray, que dá para usar no plástico E você cortar as pecinhas, né, aqui dessa parte de trás A única coisa que eu vou tirar aqui, tem umas que tem essa pecinha aqui na parte de baixo Pode ser que atrapalhe na hora de colar Então eu vou tirar, cortar isso aqui para colar Eu coloquei a letrinha aqui em volta do arquinho só para saber mais ou menos aonde eu vou começar a colar Né, mas para ter uma ideia mesmo da primeira cola Eu usei a tesoura mesmo para cortar a parte de baixo da letrinha Eu acho que dá para usar a tesoura também para cortar a parte de trás, caso você queira E agora, estou esperando a cola quente esquentar para começar a colar Olha, eu comecei a colar e vai ficando assim Eu acho até que ficou melhor com a partezinha de trás Essa pecinha atrás que encaixa lá Porque ajuda a fixar mais Eu te aconselho a usar um arquinho com tecido em volta, com fita Porque eu acho que vai ficar mais seguro a cola Porque aqui, essa cola quente está no plástico É bem fácil de arrancar a letrinha Ou se você quiser também colar, por exemplo, as letrinhas num fundo de emborrachado E colar aqui Mas como eu não quero Eu vou fazer assim mesmo Mas vamos ver Talvez ele não dure tanto Colado assim em cima do plástico, né Tá pronto Aqui eu colhei um pouquinho afastado, né Eu deveria ter colado essa parte aqui um pouco mais próxima do rap Para poder ficar certinho Porque quando coloca assim, você percebe que o rap começou Mais em cima do que o outro, né Mas tá tudo bem Se você quiser tampar essa cola Você pode usar alguma fita, alguma outra coisa assim Mas eu vou deixar assim mesmo Gente, depois eu fiquei com medo de sair as pecinhas E resolvi botar uma fita em volta E depois nas pedrinhas para ficar mais bonitinho a fita Para a fita não ficar tão aparente Mas você pode fazer isso tudo antes de colar as letrinhas Como eu já tinha colado, eu não quis tirar tudinho E aí eu vou colocar por cima Eu tô mostrando para vocês mais ou menos como é que fica Mas eu vou colar a fita por cima E depois eu vou ver na parte da frente Para dar uma disfarçada na fita Eu vou colar essas pedrinhas Se você gostou do vídeo, não esquece do like De se inscrever aqui no canal E deixar um comentário E compartilhar esse vídeo Até os próximos vídeos Tchau! Tchau!